Câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada na remissão do câncer, seja muito bem-vindo, meu nome é Alexander, já tive câncer, câncer de pâncreas com metástase no fígado, 21 metástases e estou há 17 anos em remissão. Hoje é uma live muito bacana, muito legal, que é um sentimento que tem permeado a vida de alguns pacientes com câncer. A pessoa fala que não está com vontade de viver, ela fala que perdeu a esperança, fala que não quer mais continuar vivendo, sofrendo, sentindo as dores daquilo que ela está sentindo. Então, essa live, para você que tem esse sentimento, para você que tem essa sensação, é especial, especial para você porque eu quero trazer algumas informações que na minha visão, não, na minha opinião, podem transformar muito esse sentimento que você tem. Um dos sentimentos muito comuns no câncer é de que acabou. Quando eu recebi o diagnóstico do câncer, lá atrás, eu já tinha o câncer, mas os médicos fizeram o diagnóstico errado, eu falei, pronto, comecei a chorar, fiquei muito abalado emocionalmente quando eu recebi a notícia, estava uma noite estrelada naquele dia, olhava para o céu, um céu lindo, mas eu não entendia. Falei assim, pronto, agora chorava igual um menino pequeno, né? Soluçava. Falei, agora já era, tem câncer e morreu, porque essa é a notícia que você recebe nas mídias. Lutando contra o câncer, enfrentando o câncer, é o que mais você vê nas mídias e nas redes sociais. Então, isso foi muito intenso para mim. Eu estava no terceiro ano de faculdade do curso de nutrição da Unesp de Botucatu, que foi onde eu me formei, e eu falei, acabou, agora acabou, agora não tem mais caminho. Só que aquele sentimento que eu tinha era por conta de todo o entorno em volta do câncer no Brasil e no mundo, de que o câncer não tem cura. Uma das frases que eu mais repito nas minhas redes sociais, eu vou chegar em 500 lives em breve, acredito que agora, nesse primeiro semestre, é que o câncer tem cura. Então, a primeira informação que a gente precisa ter em mente é que o câncer tem cura. Vou falar uma doença que não tem cura e vocês não sabem, que se chama hipertensão. Hipertensão não tem cura. Se você foi diagnosticado com hipertensão, provavelmente não tem cura, essa doença que você recebeu, esse diagnóstico. A vida inteira você vai ter que ficar usando medicamento. Isso não sou eu que falo, são os cardiologistas que falam. Então, essa situação da pressão alta é muito mais perigosa do que o câncer, para quem não trata, para quem não cuida. Claro, se você estiver medicando, se você estiver fazendo um tratamento adequado e juntamente com ele, a atividade física, quando orientada pelo médico, a alimentação orientada pelo seu nutricionista, a sua qualidade de vida e o seu poder de continuar hoje, amanhã e depois é infinito, é gigante. Mas no câncer parece que liga uma chavinha para demonizar as pessoas que têm câncer. É muito triste isso, porque eu tive câncer e fico chateado com tanto conteúdo ruim, tanto conteúdo de má qualidade. Existem bons conteúdos, claro, mas a maioria é podre, é de má qualidade e que leva você a querer acabar com a vida, a querer sair. Eu também pensei em sair desse mundo quando eu recebi o diagnóstico, mas eu fiz um compromisso com Deus de que eu escolhi ser feliz, independente do diagnóstico, independente do problema que eu enfrentaria dali em diante. Porque é um enfrentamento câncer, isso sim. Luta eu não vejo, luta eu vejo mais como arte marcial, que é um esporte que eu gosto de praticar, que me faz bem, que me faz feliz. Mas o câncer eu não vejo como luta, porque as pessoas não falam estou lutando contra diabetes, estou lutando contra hipertensão, estou lutando contra artrose. Isso é um termo criado, acredito eu, pela mídia leiga para aterrorizar você e para chamar a sua atenção. Assim como também é criado por leigos a informação de que a medicina não quer a cura do câncer. Olha que interessante, ontem mesmo, na mídia leiga, foi divulgado um novo tratamento desenvolvido por um brasileiro para um paciente com estágio máximo do câncer de próstata com metástase em vários órgãos que entrou em remissão. Então, como é que pode, então, um médico brasileiro encontrar uma nova forma de tratamento e a medicina não quer? Se foi pela medicina que ele conseguiu fazer isso. Percebe que tem coisas incoerentes que você está ouvindo nas redes sociais? Essas coisas incoerentes estão atrapalhando você, estão fazendo você perder o foco naquilo que é mais importante que é a sua vida. Então, a todo momento existe uma nova técnica, um novo procedimento para destruir novos cânceres, para destruir metástase e tem infelizes falando que a medicina não quer a cura, por isso você tem que tomar o chazinho dele. Ridículo isso. Não é chazinho dele, é a droga vegetal, né? Porque existe a droga da farmácia e existe a droga do leigo que ele fornece para você dizendo que vai solucionar a sua situação e não vai, infelizmente não vai. Vai piorar a sua vida e vai afundar cada vez mais o seu tratamento. Inclusive, vários chazinhos que são divulgados aí provocam metástase, porque se você interrompe a químio e a químio não mata o câncer, esse câncer vai avançar. Então, lembra, o que você acha que é tratamento natural talvez seja a pior droga que você esteja consumindo na sua vida. Natural confunde muito a gente, né? Porque cocaína é natural, maconha é natural, mas são drogas. Então, às vezes a pessoa te dá um chá falando que é natural, você pergunta, é droga ou realmente eu estou tomando algo que tem respaldo científico do meu oncologista para usar? Oncologistas não carimbam prescrições com fitoterápicos para você ficar tomando, é muito grave o uso de fitoterápicos durante o câncer, porque a maioria deles leva você à morte, não leva você à vida e à esperança. Então, esse ponto é essencial você guardar e você pensar. Aqui, acredito que seja uma das poucas redes sociais em que eu traga alimentos de verdade, que podem contribuir com a sua saúde, e não drogas de farmácia ou drogas vegetais que só tem a função de consertar. A gente tem que solucionar os problemas que você está enfrentando e se você tem a mente focada em doença, dificilmente você vai se libertar dessa doença. Se você tem a mente focada em remédio, dificilmente você vai se libertar do remédio. Se você tem a mente focada em problema, dificilmente você vai se libertar dos problemas. A gente tem que focar na solução, a gente tem que focar em alimentação saudável. Muitas pessoas têm divulgado consumo de produtos naturais, mas lembra, não é produto natural, são drogas vegetais. São drogas de ginkgo biloba, são drogas de melão de São Caetano, são drogas de perroxo, são drogas de folha de amora, drogas de folha de graviola, e existem drogas que vêm do vegetal. A gente sabe disso, já é conhecido. Fica longe dessa porcariada, fica longe dessas besteiras, porque aí sim pode ser o seu fim, aí sim pode ser a sua destruição. E aí você fica sem rumo, sem esperança. O oncologista e o nutricionista podem trazer grandes avanços positivos no tratamento do câncer que você está enfrentando. Não importa se é um câncer de pele, ou se é um câncer de cérebro, ou se é um câncer de osso, não importa o câncer. A todo momento as pessoas me perguntam sobre cura, e eu vou responder para vocês sobre cura. Quando o médico falou que não tinha tratamento, para o meu caso, inclusive não tinha químio, rádio, cirurgia, e muito menos imunoterapia, ou terapial, porque a medicina não tinha avançado, muito menos isso, eu respondi para ele, Doutor, a cada dia que eu acordo vivo, a medicina conhece uma nova verdade. E isso vem se mostrando cada vez mais ontem, com a mídia leiga divulgando, falo mídia leiga porque não há mídia científica, que eu peguei esse conteúdo, foi um site comum, esses sites aí, Globo e tudo mais, Terra, se não me engano era BBC, eu não lembro mais, CNN, acho que era CNN, ele divulgou uma reportagem de um médico brasileiro que desenvolveu uma nova técnica para destruir metástase de câncer de próstata, é o próprio câncer de próstata. Então, a gente tem avançado cientificamente nisso, e eu espero, lá na frente, cumprimentar os cientistas de prêmio Nobel no Brasil, porque a gente não tem ainda prêmio Nobel, que vão acabar com todos os cânceres, vão destruir todos os cânceres e eliminar todos os cânceres. Eu tenho esse desejo, tenho esse sonho, assim como chegar na faixa preta de Taekwondo, assim como ver as minhas crianças crescerem, minha esposa cada vez mais está bem, melhor, então, esse acho que é o ponto essencial que você pode semear. Normalmente, a gente não vê crianças tristes, a não ser que ela esteja de castigo e não possa brincar, mas mesmo uma criança com câncer, ela está brincando, ela faz a quimioterapia, depois, logo em seguida, ela está brincando, ela está se divertindo, porque ela não fica pensando na doença, ela pensa no que ela pode fazer, e você também pode focar, nesse momento, naquilo que você pode fazer, naquilo que você pode transformar. e isso eu acho que é o interessante direcionar. Diante do problema que você está enfrentando, o que você pode fazer? O que você pode transformar na sua vida? Olhar para aquilo que já aconteceu, se tem metástases, se está com câncer, se existe um tratamento efetivo para eliminar, não vai mudar a sua vida agora, não vai mudar o passado, a gente tem que pensar, o que você pode segurar e focar, para transformar isso? Eu sempre segurei em Deus, em primeiro lugar, e também segurei na alimentação, focada para remissão, que é um método que eu desenvolvi, que tem ajudado dezenas de pacientes, a chegarem na remissão, dezenas de pacientes hoje, já chegando na remissão, muitos deles, nos quais o médico falou, isso foi um milagre, sem dúvida, foi em primeiro lugar, milagre, mas o que a medicina não enxergou, é que a nutrição, é a chave de ouro, para que a gente possa transformar o seu tratamento, nós temos 6 milhões de pacientes com câncer, que são mais um, infelizmente paciente, fazendo o tratamento, todo paciente fica pensando, qual medicamento que eu vou usar, qual remédio que eu vou usar, qual droga natural, que são esses chazinhos besteira, que eu vou usar para matar o câncer, mas poucas pessoas parou, peraí, o câncer, 85% dele, vem do meu estilo de vida, então, eu preciso mudar, aquilo que o remédio não vai mudar, que é meu estilo de vida, o meu estilo de vida, é ruim, meu estilo de vida, é tóxico, meu estilo de vida, é prejudicial, eu preciso transformar, esse meu estilo de vida, e é possível você transformar, quando você segura na mão, que tem competência, e tem experiência, para conduzir você nesse sentido, então, é totalmente possível você encontrar, como eu já encontrei, pacientes que usavam sonda, pacientes que estavam desnutridos, saírem dessa situação, para chegar até a remissão, é totalmente possível isso acontecer, mas não existe milagre, não existe magiquinha, não existe atalho, existe um processo, existe um caminho, de educação nutricional, que você vai, orientando essas pessoas, passando para essas pessoas, superarem isso, que elas estão vivendo, uma das principais coisas, que eu procuro fazer aqui, na rede social, é não afundar o seu tratamento, porque de forma geral, a rede social, afunda o tratamento, a pessoa acabou de receber o diagnóstico, aí em vez dela, pelo menos, se conscientizar, e buscar um profissional, ela afunda o tratamento, fazendo o que? Consumindo a besteira do açafrão, consumindo a besteira da linhaça, consumindo as besteiras de chás milagrosos, então ela acha, que tem uma substância mágica, que vai destruir o câncer, e não vai, não existe substância mágica, que destrói o câncer, e aí, ela entende que isso ajuda, mas na verdade, ela dá ré, ela anda para trás, porque várias dessas substâncias, que eu estou apontando para vocês, bloqueiam a quimioterapia, bloqueiam a imunoterapia, bloqueiam a terapia alvo, bloqueiam a chance, de você chegar no Natal vivo, porque você, acreditou no infeliz, que não vai carimbar o seu, o seu plano alimentar, ou sua prescrição médica, não está nem aí, ele quer like seu, ele quer ser famoso, ele quer aparecer na TV, ele não está preocupado com a sua remissão, ele está preocupado, se ele vai receber mais dinheiro do YouTube, por conta dos conteúdos milagrosos, que ele divulga, você, se estiver vivo amanhã, ou não estiver, tanto faz, ele não teve câncer, ou se teve câncer, ele encontrou, um remedinho milagroso, que a medicina não encontrou, os 900 prêmios Nobel, não encontraram isso, e esse gênio, aí encontrou, e está divulgando para você, então toma cuidado, bastante com isso, porque isso vai tirando, mais ainda a sua esperança, vai tirando, cada vez mais a chance, de você se libertar, de um problema, que é possível, ser resolvido, se segurar na mão, de um bom nutricionista, e de um bom oncologista, eu me coloco no lugar, desse bom nutricionista, humildemente, para conduzir você, até a remissão, tá bom, então, a live hoje, era para você, aumentar a sua esperança, para você, oxigenar o seu pulmão, para você, focar naquilo, que você pode controlar, uma das coisas, que a gente controla, é a alimentação, sem essa idiotice, de ficar tirando carne, essa idiotice, de ficar tirando leite, idiotice, de ficar tirando glúten, não estou desmerecendo, quem faz, essa orientação, não estou falando, que essa pessoa é idiota, mas, esta informação, é idiota, e sem respaldo científico, tá bom, então, obrigado pela presença, obrigado pelos corações, aqui, que vocês mandaram, e a gente continua, em contato, nas redes sociais, tá bom, um grande abraço, excelente sexta-feira, excelente final de semana. tá bom, b Langza, não queira,